Eu tô comando um oco Eu tô comando um oco Ei Ué, tá tudo diferente do olho, não é? Só o pé do olho da foda Só o pé do olho Você gosta de lembica não, mano? Pira essa foda do mozada Isso é tu correndo com a aluninha do cu Tá me encadeando, porra Essa foda Tá me encadeando, porra Me encadeando... Isso eu não consigo É o Lampião, é? Tá me encadeando, cara Foda-se o placo Quem? Eu fiz o que, miséria? Faz mais um pouquinho, porra Não tava, porra Não tava, cara Apô, amostra, miséria, foda aí Tenham, tenham Amostra a porra aí, cara Apô, aquela miséria Não tinha foda não Quem? É É porque ele deixou um Ele não quis pegar ele agora, não Doido Bicho E só abacaxido É? Abacaxi de Roma ali Abacaxi de Roma E Roma E Roma Eu tenho que pegar ele a repreza mal Eu tenho que pegar ele a repreza mal Vou fazer Búfaria Fala aí E bufana, eu falei com bufana Tchau, tchau.